Então, vamos continuar. O que eu vou mostrar agora são algumas propriedades relacionadas ao Flexbox, mas propriedades que a gente aplica nos elementos filhos, e não mais no elemento pai, que é como a gente fez até o momento, tá bom? Então, vou vir aqui no meu HTML. Primeira coisa, vou copiar esse cara daqui. Mais um. E agora, eu vou ter o elemento 9. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o 9, tá? E ele está aqui embaixo, certo? Tanto é que se eu colocar um background diferente aqui, é isso aí, tá? Então, já tenho ali só para poder diferenciar. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma propriedade chamada FlexBases. O que isso vai fazer? Vamos lá. FlexBases. Esse cara aqui, ele está mais ou menos aí relacionado à largura do elemento, tá? Então, eu vou colocar aqui sem PX também, tá? Então, deixa eu apagar esse cara daqui, não precisamos mais dele. Pode ver que o resultado é o mesmo. Você pode estar se perguntando, pô, mas qual que é a diferença de usar largura e usar FlexBases? A gente já vai entender. Mas, por hora, apenas aceite que nesse contexto, do jeito que eu estou desenvolvendo, FlexBases é exatamente a mesma coisa que a largura, ok? Vamos lá, se eu aumentar aqui, tá? É exatamente a mesma coisa que a largura, ok? Vamos ver aqui uma coisa também. Deixa eu colocar esse cara aqui, desse jeito. E eu vou colocar um JustifyContentCenter. E aqui eu vou diminuir um pouquinho para 20. Aumentar um pouquinho, 50, é isso aí. Está ótimo. Então, JustifyContent, também quero o AlignContent, AlignItens, aliás, Itens. Colocar Center também. Não quero esse Stretch aí, tá? Muito bom. Poderia colocar uma altura, aí altura não tem jeito, altura tem que ser altura mesmo por enquanto, tá? Vamos lá, 50 PX, é isso aí. Então, FlexBase é uma propriedade que a gente coloca nos filhos. O que mais que eu tenho? Eu vou até copiar isso tudo aqui, ó. E vou colocar tudo isso aqui. Aqui, ó. Copiei, mudar aqui para 10. Colocar um 10 aqui, tá? O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero pegar, por exemplo, digamos que eu queira fazer com que esse 2 aqui, esse segundo elemento, ele aumente, né? Ele ocupe esse espaço que está sobrando aqui, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o segundo filho desse cara, olha só. NTH Child. Vou pegar o segundo, tá? E eu vou aplicar uma propriedade chamada FlexGrow. O que que esse cara vai fazer? Ele vai colocar o valor de 1. Salvei. Por que que não funcionou? Ah, porque está aqui embaixo. Mas, ah, NTH. Escrevi errado, né? NTH. Aí, agora sim. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Peguei a segunda div, né? Desse cara aqui. E falei FlexGrow 1. O que que isso daqui faz, galera? Isso aqui faz o seguinte. Ele vai pegar o espaço sobrando. Ele vai pegar todo esse espaço que está sobrando. E vai distribuir esse espaço. Vai aplicar nesse cara aqui. Nesse elemento 2 aqui, tá? Eu poderia fazer o seguinte também. Por exemplo, se eu pegar agora o 2 e o 4. Olha só. O 2 e o 4, tá? Então, peguei esse espaço que estava sobrando. Quantos FlexGrow tem? 2, né? Porque aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Então, temos 2, tá? Então, o browser vai pegar esses dois... Esse espaço que está sobrando. Vai dividir por 2. E vai distribuir para cada elemento. Então, esse aqui tem 1. Pega uma parte desse espaço sobrando e põe para cá. Pega esse outro aqui. Põe para cá. Ficou assim. Tanto é que se eu fizer o seguinte. 2. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Esse espaço que estava sobrando mais esse espaço que estava sobrando. O browser vai pegar esses caras aqui. E vai dividir por 3. Por que vai dividir por 3? Porque eu tenho 2 FlexGrow mais 1. Certo? Tenho 3, digamos aqui, 3 frações. Digamos assim, tá? Então, temos 3 frações. Ele vai pegar o espaço que estava sobrando. Vai dividir por 3. E quantos FlexGrow o segundo elemento tem? 2. Então, ele vai pegar 2, 2 porções desse espaço. E vai colocar aqui, no segundo elemento. Vai pegar o 1, a mesma coisa. E vai distribuir para cá. Tá? Então, repara. É muito importante perceber isso. O que ele faz é, ele pega os espaços sobrando. Divide pelo número de FlexGrow que eu tenho. E aí, vai lá e distribui. Então, se esse cara tem 2, pega 2 para você. Esse cara tem 1, pega 1 espaço para você. E está lá. É o que acontece aqui. Se eu diminuir esse cara, aliás, vamos aumentar um pouquinho aqui. Colocar 100 agora. 100? Olha só. Não tem espaço sobrando. Então, não tem espaço nenhum para distribuir. Ficou certinho ali. Se eu aumentar, agora sim, começa a distribuir os espaços. Repara que o 1 e o 2 estão sempre do mesmo tamanho. Já o 2 e o 4. Aliás, o 1 e o 3, sempre do mesmo tamanho. E o 2 e o 4, ele está aumentando ali proporcionalmente ao espaço que sobra. Tá certo? Muito bem. Então, essa é uma outra propriedade que eu também vou aplicar nos elementos filhos. Ok? Além do Flex Grow, eu tenho o Flex Shrink. Ele faz o oposto. Vamos entender esse cara aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar mais uma vez isso daqui. Agora vai ser o 11. Muito bom. Vai ser o 11. Então, eu vou pegar esse cara daqui. Colocar aqui embaixo. Esse aqui vai ser o 11. Esse vai ser o 11. Esse vai ser o 11. E aí, é esse cara daqui de baixo. Tá certo? Muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Esse daqui vai ser o Flex Shrink. E esse aqui vai ser o Flex Shrink também. Tá? Desse jeito. O Flex Grow, ele distribui o espaço que sobra. Olha, o Flex Shrink, ele distribui o espaço que excede. Como que isso vai funcionar, Daniel? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir agora. Não estou aumentando. Eu estou diminuindo. E repara que o Flex Shrink pegou o seguinte. Ele falou assim, olha. Cada elemento tem 100 pixels. Só que não cabe 100 pixels aqui. Então, ele vai fazer com que o elemento diminua. Ele vai fazer com que os elementos diminuam para caber em uma única linha. O Flex Shrink, ele vai tratar dessa proporção de diminuição. Então, o segundo elemento vai diminuir mais do que os outros. Vou colocar o número 2 aqui. Ou melhor, eu poderia colocar o número 1 aqui também. Olha só. Agora ficou quase tudo igual. Vou colocar 2 novamente. Então, ele vai pegar o segundo elemento. Ele vai pegar o espaço que agora não está cabendo mais. E vai fazer com que esse elemento diminua mais que os outros. É exatamente o que aconteceu aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Olha só. Esse cara aqui, eu vou colocar o margem de 5px. Desse jeito. É isso aí. Para diminuir o margem ali para poder caber mais. E aí, repara. Se eu fizer 3, repara. Esse cara diminuiu mais ainda. Se eu fizer 4, olha só. Esse cara vai diminuir mais. Se eu fizer 10, aí não vai caber mais. O tamanho do texto vai ser o limitador do tamanho. Mas, de qualquer maneira, ele tentou diminuir bastante ali. Tá bom? Bom, é isso aí. Flex Shrink, então, funciona dessa forma. Enquanto o Flex Grow, ele trata com o espaço que excede. O Flex Shrink, ele trata o espaço que faltou. Faltou espaço para caber os elementos. Então, ele faz com que uns elementos diminuam mais que o outro. Se eu aumentar esse cara aqui, o Flex Shrink não vai fazer nenhuma diferença. Para que a gente possa entender o Flex Shrink, perceber o Flex Shrink, eu preciso ter espaços menores. Tá bom? Muito bem. O que mais que a gente tem agora de propriedades que podem ser aplicadas nos elementos filhos? Bom, além desses dois caras aí, eu tenho também a possibilidade de um atalho. Eu tenho um atalho que me permite trabalhar com todas as propriedades. Tanto o Flex Bases, quanto o Shrink, quanto esse cara aqui também. Repara, se eu fizer isso aqui, propriedade Flex, só isso, tá? Propriedade Flex. A propriedade Flex é um atalho para Flex Bases. Então, eu vou lá, vou colocar 100px. Flex Grow 1 e 0 para esse cara aqui, tá? É só um atalho, tá bom? Vou até colocar um comentário aqui, ó. Vou colocar Bases. Grow. E Shrink. Tudo na mesma linha, ok? Propriedade Flex. Desculpa, pessoal, aqui é o contrário. É o contrário. É começa em Grow, Shrink e depois o Bases. Desculpa, aqui comi uma bola. Grow, Shrink e Bases. Desse jeito aqui. Tá? Tanto é que se eu pegar esse 4 aqui, né? Deixa eu comentar esse cara daqui. E é isso aí. Esse cara, então, ele vai ter... Deixa eu colocar um 0 aqui e 1 aqui. Repara o seguinte. Vamos diminuir aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. 1 e aqui eu vou colocar 2. Se o que eu falei é verdade, eu diminui, esse cara vai ter que diminuir mais, né? Então, vamos ver se é verdade o que eu falei. Tá lá, comprovadamente, esse aqui é o Flex Shrink, tá? Se eu fizer agora 2, aqui 1, né? Se eu aumentar, esse cara tem que aumentar mais do que os outros. É isso aí. Tá bom? Muito bem, galera. Então, com relação aos elementos que podem ser aplicados nos elementos filhos de um Flex Container, era isso que eu tinha para falar para vocês. No próximo vídeo, a gente vai ver algumas outras possibilidades. Até lá.